Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sei lá, eu não sei lá V6 ainda V6 ainda O que é isso? O que é isso? E o flutter, deu pra eu vir? Será no vídeo? Deu. Meu flutterzinho da hora, né? Caralho, eu achei que era o Supra do meu lado. O que é isso? Bom, na moral, e essa sequência, mano? Uma 812, mostrando o ronco. Logo em seguida, veio a G63 com cor de creme, é a única no Brasil nessa configuração. Aí passa uma Audi R8 acelerando, um 350Z e um Camaro, mano. Na moral, a Avenida Europa é do c****, velho, de verdade. Que bagulho louco. É drama meu, ele quase pegou motoqueiro. Eu acho que ele quase pegou motoqueiro. Porque ele saiu na esquerda, o motoqueiro tá na direita, o motoqueiro decidiu ir pra esquerda. E ele não deu certo, eu acho, hein? Não sei se deu certo, que eu não vi, mas... Os dois davam errado, um tava rápido demais, o outro foi pra esquerda e f*** o mundo. Aí numa 10, hein, velho. O motoqueiro ia tomar um prejuízo grande ali, mano. Os dois, mas financeiro, mas agora o motoqueiro ia se machucar... Esse era o prejuízo. O motoqueiro ia tomar um prejuízo grande ali, mano. O motoqueiro ia tomar um prejuízo grande ali, mano. Rapaziada, agora pega essa disputa aí, mano. Dois V8ões, primeiro Camaro e o segundo Audi RS6. Qual o que vocês preferem, mano? Eu vou de Audi RS6, velho. Que ronco maravilhoso, velho. É logo! Belize, velho, belize! Valote, elize, ó! Valote, linda! Valote, mano! Vai tomar no f***! Mano! Vou te falar, viu, velho? Puta, tu é muito escroto. Vai, caralho! Vai, caralho! Você é burro, cara! Que loucura! Era um DeLorean, do De Volta para o Futuro. Vamos lá! Nossa, quatro Porsche, uma seguida da outra, a Ford, hein? A gente sempre toma, é a Turbo S. Tchau, Tchau, Tchau. E aí O viagem, quais prefere? O Suzuki ou o Fox? O Fox E ó, é envelopado Se você quiser envelopar, envelope aonde? Altaque né meu amigo, tem outro lugar? Eu não conheço Que preste, bom, não E aí Azul Olha Ai ai, tapou Viado, esse o maluco desse cara Nossa, Deus me livre Esse daí tem pra caraca, é enorme meu Ele tá dirigindo é um motorista, não é nem um bom Tem um carro que eu vi lá que é do Marques Tem um carro que eu vi lá que é do Marques Tem um carro que eu vi lá que é do Marques Não, eu travei 102, não saia Eu buguei, eu buguei Ah porra, passa 414 mil Porsches a cada 17 minutos e 32 segundos Me passa uma M3 nova e você não grava É porque essa era diferente Galera, vai chegar o Japa no Instagram dele, arroba Japa Daniel Já segue aí Opa Randei por isso Oh, oh, oh Ajay Música Música Tudo bom, tudo bom Obrigado, cara, verdade. O Bia, três cortes no mesmo take, mano. Ou três Fusca. Qual que era aquela prata? Era uma GT2, eu acho. GT2 ou a GT3? A GT3. Aspirada. Mano, que carro é esse? Mano, que carro estranho, velho. Oi? Citroën. Citroën? Eu sou o Citroën. É, raro tá andando ainda, né? Urbão o bagulho, mano. Tá bom, eu nunca mais falo de Citroën. Caralho. Caralho. Pega aquele negócio nesse cilindro que tá aqui no meio das minhas pernas. Com a mão. Que papo é esse, rapaz? E faz sair o líquido. Que papo é esse. Não gente. Ai, ai, esse eu vou gravar. Tá no lado, hein? E ai... Com a... Com a minha aérea. Com a minha aérea, me dá um acompanhamento. Com a minha aérea, me dá um acompanhamento. Isso aqui é potente, caralho! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL